As atrações foram anunciadas agora bem interessantes, eu gosto bastante de Léo Magalhães, eu gosto bastante de Murilo Rufi, o Kevin e o Cris, então assim, eu acredito que vai ser um festival incrível novamente, porque ano passado nós tivemos um festival muito bom também, eu acredito que vai superar as expectativas. Estamos nos esforçando, buscando da cidade de Manaus o que há de melhor em arte, cultura, entretenimento, empreendedorismo, gastronomia, tudo isso que engloba esse grande evento chamado Soul Manaus, que de alguma forma nós vamos também tratá-lo como Soul Amazon, para vendê-lo para o mundo. A gente fez alguns ajustes, desde a dispersão de palco, a gente está estudando uma possibilidade de ter um fanfest, aquela galera que quer curtir, não conseguiu entrar, vai ter uma opção para se divertir, com a mesma qualidade de quem vai estar dentro do complexo. E aí E aí